Música Olha, eu vejo assim, né, sempre por onde eu passo, sempre eu costumo dizer que a nossa comunidade é uma comunidade rica, né, é uma comunidade de muita sorte, é um assentamento de muita luz, né, porque nós temos o que... Aí eu vou me mostrar. Eu, desde sempre, né, gostei muito dessa área. E eu sempre, eu comecei a trabalhar em 2015 como agente administrativo no posto, porque aqui não tem agente comunitário de saúde. E eu fazia de tudo, né, como não tinha agente de saúde, aí eu saía nas casas avisando das vacinas, do peso, porque também tem o peso do Bolsa Família. Música A gente viu aqui, né, a sua casa de pariu. Nisso, a gente falava dos cuidados, né, que deveria ter em relação ao coronavírus, né, que a gente, quando saísse de casa, a pessoa tinha que ter todos os cuidados, né, porque realmente no início foi um período muito difícil, daqui só teve três casos que foram confirmados e os demais que tiveram, alguns se isolaram, por conta própria mesmo, né, que era para não correr o risco de se contaminar. Postaram em faixa nas entradas do assentamento, empancamos banho de açude cedo para ninguém estar entrando para dentro do açude, empancamos jogo de futebol, empancamos festa de igreja. Hoje a gente está trazendo aos poucos, com os cuidados, né, de as pessoas com máscara, ter o álcool em gel, né, ter as coisas necessárias que a gente vem acompanhando para não dar trabalho para elas, né. Graças a Deus eu não peguei, né, e pelo que a gente sabe, na nossa comunidade, foi uma das comunidades que teve muito pouco caso, né. A experiência dos agentes populares, ela surgiu lá a partir da campanha as mãos solidárias do periferia viva em Recife. E aí nosso movimento articulou uma formação com todos os estados. Aqui no estado, a nossa experiência com os agentes populares de saúde do campo veio a partir de um trabalho de mestrado, né, dos dois companheiros que são da rede de médicos e militantes do setor de saúde do MST, companheira Ana Paula e companheira Fernando Pachan. Eu entrei no mestrado querendo estudar a população no campo, né, no modelo, discutindo o modelo de atenção primária em saúde no campo. No primeiro momento da pandemia, o que a gente tinha feito enquanto movimento? Os cards informativos, né, a dizer para o pessoal, pessoal, fiquem atentos, porque assim, a linguagem urbana, no primeiro momento da pandemia, ela dava a entender que era um problema da cidade, né. Então parecia que para o campo isso não existia lá. Sempre se tem, né, nesses territórios rurais, de campo, de floresta, núcleos de cuidadores em saúde. Mas quando a chegada da pandemia, precisa qualificar, intensificar essa rede de cuidadores e de agentes que se tem no campo, dando uma ênfase maior no momento sanitário que se vive. Ou seja, qualificando com alguns conhecimentos, práticas, para eles poderem contribuir no cuidado e na vigilância junto aos territórios? Teve essa coisa de lidar com a comunicação, ter que pensar outra linguagem para dizer, sim, o vírus vai chegar aí e os cuidados têm que ser desse e dessa maneira. Então a gente mandava essas mensagens para todos os lugares, onde o movimento estava organizado, mas teve lugar que, lá mesmo, lideranças que foram tendo esse maior cuidado. Então vamos começar a discutir com esse grupo que está se mobilizando, que está se colocando no enfrentamento no território e vamos propor para eles um espaço de formação, porque aí a gente consegue acompanhar. Que a vida, o modo de produzir a vida e a vida se dá no território. Então o processo da pandemia, ela acontece no território. Então a Fiocruz precisa, a partir da realidade do território, junto com seu acúmulo teórico, sua ciência, produzir conhecimento a partir da realidade do modo e das singularidades dos modos de vida daqueles territórios. Então é esse público que tomou a iniciativa que se tornou o educando do processo formativo. Não, estar dentro desse processo de aprendizagem e você fazer uma coisa que você goste, não tem preço. Só de participar da Fiocruz, ter a oportunidade já é algo valioso, né? E a gente ter essa experiência com tantos profissionais e colocar em prática algo que a gente já sabia e o pessoal lhe dar ouvidos, porque sabe que agora você faz parte de uma equipe, de uma instituição conhecida, já ajuda bastante. O ponto é para iniciar foi a pandemia, né? O que aconteceu, o que está acontecendo. E assim, conforme aconteceram os encontros, a gente englobando mais assuntos. Tem agricultura, tem questão de agrotóxico, tem saúde mental, tem fake news, tem violência. E assim, cada módulo foi demandando outro módulo, né? Esse processo foi criando o corpo, continuamos essa formação dos agentes populares virtual, com encontros quinzenais. E dentro desse processo surgiu-se a discussão de como buscar dados das nossas áreas. Quantas pessoas esteve contaminadas por Covid, quantas não, e demais dados de saúde. Dentro disso surge a proposta da criação de um aplicativo, né? Um aplicativo simples para que esses agentes populares de saúde do campo pudessem usar. Quando a gente fala de usar os aplicativos, ter um aplicativo de informática ou de obtenção de informação, a gente faz com que esses agentes, na verdade, se transformem em pesquisadores populares e tragam essa informação de uma forma trabalhada, entendida, entendida pela comunidade, numa linguagem da comunidade. Porque, às vezes, a linguagem técnica, científica, acadêmica, ela é muito distante da linguagem que a comunidade possui. Adrinha! Estou vivendo. Adrinha! Bom dia! Bom dia! Estou vivendo. Aí, hoje, a gente vai fazer umas perguntinhas a respeito do aplicativo, viu? Edith, aqui na sua casa tem água encanada dentro de casa? Tem. Qual é a principal fonte de água da casa? Ela é do Poço Profundo. Foi muito bom esse aplicativo, não só para a gente, né? Porque facilitou a nossa vida, né? Como para as famílias. Porque, como ela já falou, tem muitas pessoas que ficam sondando. E, se a pessoa for escrever, aí vai demorar muito. Acaba sendo incômodo, né? Você ter um monte de perguntas. Ah, espera aí que eu estou anotando. Tipo, a gente realmente pergunta para as mulheres. E a gente sabe que mulher, quando faz a gente de casa, não tem só aquele tempo para fazer. Tem que olhar menino, tem que fazer comida. Tem que ficar atento a tudo. E acaba sendo viável para a gente e para eles, né? É rápido, prático, fácil. E dá tudo certo. E eficaz. Tomara que já acabe a pandemia, que a gente abra novos ciclos, recomece. Mas que o projeto continue. E abrangendo outras comunidades, outras cidades, outros estados. E que esse aplicativo, as próximas perguntas, da próxima vez não seja relacionado ao Covid, seja como a gente está após Covid, né? A gente esteja passando para a menoria que aconteceu. É um momento que a gente se sente seguro, quando a gente vê que as pessoas estão ao lado da gente. A gente se sente seguro. Eles se empenharam, né? Em fazer esse trabalho na nossa comunidade, com as famílias. E isso foi riquíssimo. Porque o nosso poder do município... Dá licença. Então, nós cobramos muito, mas não somos atendidos. Mas, em termos da nossa organização, do nosso trabalho em família, em comunidade, nós estamos de parabéns, porque nós temos uma equipe que vestir a camisa e for em frente, levantar e se derem conta do recado, né? Vigilância é informação para ação. Ela é uma informação que todos entendam, que ela seja compartilhada, e não só por ser compartilhada, mas também refletida, que tenha um certo fundamento. E uma ação que seja também compartilhada pelo coletivo, que produz a saúde. Uma informação popular para a produção e uma saúde para as pessoas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti